Na quadra 2, prepara, faixa vermelha, Maiana Sergueira, Bahia, faixa azul, Larissa Jéssica, Minas Gerais, Boa, pregado, pregado, foi boa. Minas Gerais, Boa, pregado, 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 pregado Por favor, técnico do Rio Grande do Norte, comparecer à mesa técnica Técnico do Rio Grande do Norte, por gentileza, comparecer à mesa técnica Técnico do Rio Grande do Norte, comparecer à mesa técnica Que lavada, brother! Eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, velho! Ah, moleque! Eu vou ficar louco, velho!